O Conselho de Segurança da ONU impôs então novas sanções à Coreia do Norte. A proposta do Partido dos Estados Unidos foi aceita por todos os países, incluindo pela China, que é a única aliada da Coreia do Norte. Pela primeira vez, os países membros das Nações Unidas poderão inspecionar todas as mercadorias com origem ou destino para a Coreia do Norte. Também foram decretadas mais restrições às exportações da Coreia do Norte. Desde 2006, ano em que o regime comunista de Pyongyang começou estes ensaios nucleares, que as Nações Unidas têm aplicado sanções internacionais.